Música Saímos agora da Secretaria da Educação, onde inauguramos juntamente o professor Veronese, o secretário da Aline, o projeto Universidade Aberta para Todos. E agora estamos aqui com esse competentíssimo secretário municipal da cultura, o André Sturman, que está no poder público, veio para a política para atuar como gestor, por idealismo, porque ele gosta, ele foi diretor do Museu de Imagem e Som e está fazendo um belíssimo trabalho na Secretaria Municipal da Educação. Nós estamos aqui com essa menina que é a minha ídola, ela está fazendo um trabalho fantástico e a Assembleia Leste já aprovou um projeto da minha autoria, o Dia do Profissional da Dança. A gente veio aqui hoje pedir que a Prefeitura ceda para nós o Teatro Municipal para fazer o espetáculo do Dia do Profissional da Dança. E sabe o que ele disse? Que vai atender. Isso é gestão moderna, é dizer sim quando é possível, dizer não só quando é impossível. Eu fico muito feliz de apoiar o prefeito João Dória porque eu acredito nessa gestão e acredito em secretários como André Sturman. Parabéns e parabéns a esse exemplo que é a Maria Pia. Parabéns ao André Sturman, parabéns ao querido, querido, querido prefeito João Dória que nos atendeu com tanto amor e carinho e ao nosso querido, querido deputado Fernando Capês que está sempre junto com a Dança. Obrigado deputada, é sempre um prazer atender a doutora Maria Pia aqui, uma batalhadora da dança, uma pessoa super amiga e que é o maior prazer que o Teatro Municipal possa receber esse evento e com certeza vai brilhantar ainda mais a programação. Legenda Adriana Zanotto